Na sede Santinês do Colégio Dom Bosco, o compromisso com a excelência acadêmica é a nossa prioridade. A nossa premissa é formar alunos por meio de uma educação que desperta valores éticos e morais, com resultados que fazem a diferença. Os nossos educadores estão em constante evolução, buscando novas estratégias para ensinar e avaliar, fazendo com que cada aluno desenvolva as competências e habilidades necessárias para o seu sucesso acadêmico. No Colégio Dom Bosco, os alunos são preparados para alcançar grandes resultados. Com simulados, aulas específicas para o Enem e vestibulares, eles estão prontos para enfrentar os desafios do futuro. Além disso, oferecemos itinerários formativos e cursos técnicos, que fazem parte do nosso currículo, preparando nossos alunos para a vida e para o mercado de trabalho. O Colégio Dom Bosco foi a primeira escola da Zona Norte de São Paulo a oferecer o High School para os alunos a partir do nono ano dos anos finais. Muito mais do que a dupla certificação, os alunos do High School ampliam seus horizontes e desenvolvem proficiência no idioma por meio de aulas com professores nativos. Também contam com o acompanhamento de um Guidance Counselor, um conselheiro educacional, que os auxilia no processo de admissão nas melhores universidades americanas. A nutrição desempenha um papel muito importante e diferenciado na vida de nossos alunos, promovendo hábitos alimentares saudáveis e uma relação positiva com a comida. O esporte, arte e a cultura do Colégio Dom Bosco vão além de atividades físicas. São ferramentas poderosas de socialização e instrumento pedagógico, que ensinam os nossos alunos a lidarem com suas próprias necessidades e com as dos outros. Os nossos alunos também participam de campeonatos, que é uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento pessoal e acadêmico, pois são experiências que os desafiam a superar seus próprios limites, incentivando-os a autoconfiança e a determinação. No Colégio Dom Bosco formamos líderes preparados para um futuro brilhante. Venha fazer parte dessa jornada de excelência! Legenda Adriana Zanotto